A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao condomínio Evergreen, senhora e senhora Whistler. A transportadora trouxe seus pertences. Obrigado. Essas devem ser suas filhas. Oi, meninas. Sabia que eu tenho um girassol tatuado na bunda? A rua Maple é a terceira esquerda. O condomínio Evergreen. Nossas crianças são nossas melhores pesquisas. Conheça os Willow. Uma família buscando um meio de controlar suas filhas adolescentes. O que são capazes de fazer-os levará a uma comunidade fechada, cujo endereço só se acha além da imaginação. Eu jurei que não ia deixar o seu mau comportamento me irritar. Mas eu estou cansado de seus absurdos. Ed, por favor, o médico disse que não pode se aborrecer. E ela liga se me provocar outro infarto? Essa é forte. Devia se desculpar, papai. E ela se desculpou comigo quando quase incendiou a escola? Se desculpou com alguém? Tudo bem, lá vão os mocinhos. Mas eu quero ver os bandidos. O que é aquilo? Eu não sei. Mas ela não é a única com vontade de chorar. Ai! Ai! Hora do lanche. Eu quero uma dose de tequila com limão e... Ah, limonada serve. O que tinha nela? Querida, é para o seu bem. Você está entrando em outra dimensão. Uma dimensão não só da visão e do som, mas da mente. Uma jornada para uma região assombrosa, onde os limites existem apenas em sua mente. Você está indo além da imaginação. O paraíso verde. Versão brasileira, Herbert Richards. O que é? O que é isso? Eu não acredito, mãe, como puderam fazer isso comigo? É o meu corpo. E o que você fez com ele? O que foi? Não gosta das tatuagens? Eu vou fazer maiores. Não gosta do meu cabelo? Eu raspo. Eles também me fizeram tirar os brincos. Isso é uma loucura. Vocês me drogam, tiram minhas tatuagens, meus CDs, tudo que era meu. Querida, é para o seu próprio bem. Seus pais a amam muito, Jenna, como já me disseram muitas vezes. E quem é você? Cliff Brooks, chefe da associação de proprietários de Evergreen. Isso foi ideia sua? Jenna, não percebe o que seus pais tiveram de sacrificar para virem para cá? Tudo o que tínhamos. Seus pais estão lidando um paraíso longe do mundo com suas drogas, seus raps e filmes violentos. As únicas coisas das quais eu gosto. A vida é cheia de permutas. Pode até ser. Mas não vão me mudar. Isso não é justo, pai. O cigarro provocou o infarto do papai. Na opinião dele, a culpa foi minha. Como entrou com eles? No porta-malas debaixo da bagagem. Olha, Julia, eu tenho que sair daqui. Você quer dizer fugir? É, eu tenho que ir enquanto ainda sei quem sou. E vai me deixar aqui. Não, eu volto para te buscar, assim que arranjar um lugar e grana. Até parece. Não fala assim. Mas a mamãe e o papai vieram para cá por sua causa. Talvez com a segunda evolução. Também te pegaram com a limonada, não é? Como fizeram comigo na primeira noite aqui? Bem-vindo ao paraíso de Evergreen. Há quanto tempo mora aqui? O bastante para saber que se houvesse como escapar, eu já teria descoberto. E como sobrevive? Eu tenho meios. Eu sou Logan. Jenna. Winslow, eu sei. E tem 16 anos. Ah, detida duas vezes com drogas. E foi suspensa no colégio por dormir com um assistente. Bom, eu suponho que era um, não uma. Como sabe de tudo isso? A associação de proprietários tem parte de todas as famílias que moram aqui. E eu tenho a chave do arquivo. Fazer o quê? Este lugar parece uma prisão. É. Mas não é tão ruim quanto Arcadia. Arcadia? O que é isso? Acho que é como uma escola militar. Se você aborrece alguém, eles te mandam para lá. Quando Brooks e o resto da tropa te mandam para algum lugar, pode crer que não é bom. Me diz, como é que a gente se diverte aqui? Ah, sempre tem dever de caça. Saco. Ou eu tenho um esconderijo com o MP3, uma garrafa de uísque e um pouco de maconha. Tudo enterrado perto daqui. Meu herói. Vai ter um piquenique da comunidade de sábado. Corrida de sacos, salada de grãos, argila para as crianças. E você vai estar lá. Ah, vai sim, é obrigatório. Todo mundo vai lá. Mas a gente se encontra, sei lá, pega um cobertor, e sai escondido e quebra algumas regras. Estou nessa. Maravilha. Ah, deixa eu ver aqui. Eu adoro esse tipo de escultura. Olhem só. Não estava gracinha. Gostei. Gostava muito bem. Ótimo, ótimo. É refrigerante. Gostaria de dizer para vocês que essa é a última chance que nós daremos para vocês. para vocês. Infelizmente, senhoras. Por favor. O Logan já teve muitas chances. Ele é nosso único filho. O destino dele está nas mãos do conselho comunitário. Júlia, por que está espiando? Deve estar na cama. Você também. Já passou das dez. Vi, eu olhei o toque de recolher. Eu estou com medo. Vão me mandar para cá, já não. E você boazinha, eu prometo. Não tem graça. Eu não acredito que você está lendo o regulamento de Evergreen. Esse lixo vai afetar o seu cérebro. É só para deixar a mamãe e o papai felizes. Vamos entrar. Já, já. Espera. Sem boa noite? Às vezes, você é tão boba. É o meu jeito. Vem. Pai, pai, sou eu. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Sou eu. Logan. Se esconde. Encontramos o rapaz. Vamos lá. Por que demoraram, otários? Gina. Desça agora mesmo. Eu estou indo. Queremos falar com você sobre o Logan. O que é que tem? Ele está com sérios problemas. Várias testemunhas viram você juntos outro dia. E daí? A gente não fez nada? Sabia do lixo que ele enterrou no bosque? O problema é com ele ou é comigo? Está ciente de que também havia uma faca de caça? Eu devo lembrar que ele atacou brutalmente um segurança, Jenna. O Logan é... Eu disse para ele que ele ia se encrencar. Eu sei que tem sido uma mudança difícil para você, Jenna. No futuro, se alguém se aproximar com qualquer coisa proibida, eu gostaria muito que você nos comunicasse. Claro, pode deixar. Muito obrigado. Nós podemos confiar na sua filha? Eu acredito que sim. O que pode acontecer com ela? Ela terá uma folha nova um dia. Decidiremos no conselho comunitário esta noite na escola. Aliás, é presença obrigatória. Eu estou dizendo que tem uma coisa extremamente errada com esse lugar. Eu procurei na internet a escola militar de Arcádia. Não achei nada. Não tem nenhuma escola com esse nome. Por que eles mentiriam? Eu não sei, mas sei que mentiram dizendo que o Logan atacou segurança. Ele não faria isso de jeito nenhum. E o que você vai fazer? Eu vou descobrir o que está acontecendo aqui. Vamos voltar para dentro. Jen, mamãe e papai assinaram um contrato. Se formos expulsos daqui, nós vamos perder tudo. Vai ter que confiar em mim. Está bom, Julie? Segurança 1, responda. Tudo calmo. Tudo calmo. Abertura Enquanto aguardamos a contagem oficial, trataremos de outro assunto. Bom, considerando o último incidente, proponho revistas aleatórias na volta dos veículos a Evergreen. Obviamente isso não agrada, mas a menos que acabe o contrabando nesta comunidade, estaremos todos às voltas com o mesmo problema. Ron, Nell, eu quero que saibam que Logan terá sempre um lugar nesta comunidade. Nós já escolhemos um lindo local para a árvore dele. Por favor, ele é meu único filho. Vários pais mandaram seus filhos para Arcádia, eu inclusive. E precisa ser assim, para o bem desta comunidade. Pessoal, não vamos esquecer que salvamos mais do que perdemos, muito mais. Se temos que nos livrar das maçãs podres, eu digo que vale a pena. Porque basicamente em Evergreen a vida é boa. Arcádia. Estamos com o filho de Zé e o irmão de Zé, vamos levar a volta. Os preparativos já foram feitos. Estamos aguardando, rapaz. Logan! Sai daí! Na panca! O quê? Na panca! Sai daí! Sai daí! Corre! 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 Parece uma das filhas dos Winners. Juli! 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 Rápido, acorda, eu preciso de ajuda. O que está acontecendo? Eu preciso sair daqui agora. Eles estão chegando. O que foi dessa vez? Não dá pra chegar agora. Você não vai acreditar. É um pesadelo. Está me assustando. Agora me escuta, tá, Juli? Olha, quando eles chegarem aqui, eu quero que diga que me viu e que falou comigo. E que eu ia me esconder na ravina, perto da estrada do Willow. E onde vai estar de verdade? Eu vou ficar te esperando, tá bom? Lá no parque, no fim da rua. Quando eles forem embora, sai escondido e me encontra lá, tá bom? Nós vamos sair dessas juntas. Eu prometo. Faz isso por mim. Juli? Ai, que susto. Juli, o que foi? Por quê? Juli, por quê? Você ia estragar tudo novamente, Jen. Mãe! Papai! Não deixe fazer isso comigo! Por favor! Não deixe fazer isso comigo! Fábio, é fertilizante da Arcadia, especialista em reciclagem de detritos. Agora, Juli. Que esta árvore sempre nos lembre que existe alguma coisa boa em cada um de nós. Minha garota comportada. Os Willow finalmente assumiram o controle da família. Mas custou uma filha adolescente. Em um acordo, feito somente, além da imaginação. Minha garota. Minha garota. Minha garota. Minha garota. Minha garota. Obrigado.